Eu sou isso lindo quem cantou Sua simplicidade foi o que me admirou em você Uma pele famosa de bebê E esse sorrisão que só você sabe ter, só você Como é que é? Espera, deixa eu terminar Antes de tudo, não desliga o celular Eu vou pedir para você se arriscar E se arrisca, só mais dessa vez Deixa eu ser diferente do seu ex Eu vou fazer tudo que ele não fez Eu vou fazer tudo que ele não fez Eu vou fazer tudo que ele não fez Tudo que ele não fez Morena linda, deixa eu te amar Te levar pra minha casa, sentindo a te fixe Sentado no sofá Morena linda, deixa eu te amar Assistindo a te fixe com você Deitar no sofá E poder te amar Seu sorriso lindo quem cantou Sua simplicidade foi o que me admirou em você Com a pele famosa de bebê E esse sorrisão que só você sabe ter, só você Como é que é? Espera, deixa eu terminar Antes de tudo, não desliga o celular Eu vou pedir para você se arriscar E se arrisca, só mais dessa vez Deixa eu ser diferente do seu ex Eu vou fazer tudo que ele não fez Eu vou fazer tudo que ele não fez E tudo que ele não fez E esse sorrisão Morena linda, deixa eu te amar Te levar pra minha casa, sentindo a te fixe Sentado no sofá Morena linda, deixa eu te amar Eu assistindo a te fixe com você Sentado no sofá E por ele se amar Fui, por ele se amar Música 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 E aí